E aí família tudo bem com vocês espero que sim então família estamos indo aqui para mais uma caçada e como sempre queremos deixar aqui um comunicado importante que esse vídeo é de cunho educativo a gente não maltrata nenhum animal mostrado nos vídeos é esse vídeo educativo a intenção é apenas incentivar a preservação da natureza e dos animais então já vai deixando seu like se inscreva no canal comente compartilhe e vamos ver o que o senhor tem guardado para nos mostrar né vamos ver o que que a gente consegue mostrar hoje aí para vocês fica no vídeo aí não esquece de deixar o like se inscrever e fica até o final também antes de comentar qualquer coisa entenda o contexto do vídeo aqui a gente é preservação a gente sempre busca incentivar o cuidado com a natureza e com os animais então deixa o seu like se inscreva aí no canal e vamos nessa até os cabelos aqui ó e aí 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 Vamos lá. 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 Quando eu levantei a cabeça, eu vi de frente para mim, eles passando e aí eu liguei a câmera. Graças a Deus, consegui filmar os animais. É um animal que está cada dia mais raro por causa da caça e também de outras coisas. Não somente a caça que está acabando, mas também grandes plantações e aí o pessoal também não quer esse animal na plantação porque ele acaba destruindo e aí acaba também prejudicando o animal. Então, muitos fatores estão ocasionando a extinção dessas espécies. E como vocês viram aí, vocês viram os animais indo embora. Porque tem gente que não acredita, tem gente que acha que é sem graça o vídeo, acha que é mentira o vídeo. Então, eu mostro do começo, meio e fim. E só tenho a agradecer a Deus se vocês gostaram aí do vídeo. É, aqui somente através da preservação que a gente consegue ver, a gente preserva, que a gente não permite que ninguém faça mal a esses animais aí. Então, eles todos os dias estão aí bebendo e vão embora, dormem, fazem o que quer que a gente preserva. Então, se você gostou do vídeo, deixe aí seu like, se inscreva no canal e comente aí o que você achou. Tchau. 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 Tchau.